E aí E aí E aí E aí Por que mais O cara mas aqui É o que é uma setinha ou um chefezinho A história começou assim Viu se da louca contando zinzim Um rapper grigue brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse trem Vou abrir o mira não Vou lançar o nome Amarok Um tênis Nike de moda Adquiri Calvin Klein A torre mela corte e a moto de paz E aí E aí